Ao quarto dia de treinos da temporada 2015-2016, tudo corre normalmente no centro de treinos do Olival. A tranquilidade que se percebe da equipa técnica e jogadores portistas contrasta, de certa forma, com o fernizim dos meios de comunicação social, que parece ficar à porta do centro de treinos do Olival. De resto, Julen Lopetegui voltou a contar com os habituais 27 atletas que fizeram um arranque de temporada. Ausentes, apenas oito. Ricardo Pereira, Ruben Neves, Sérgio Oliveira, Juan Fernando Quinteiro, Ricardo Quaresma, Gonçalo Paciência e ainda a dupla mexicana Diego Reyes e Héctor Herrera, que se encontram a participar na Gold Cup ao serviço do México. Os 15 minutos abertos à comunicação social aconteceram no treino da tarde, o último de três desta quinta-feira. Agora é tempo de descansar, até porque o programa de sexta-feira também é exigente. Treino às dez e meia da manhã no Olival, com os 15 minutos abertos aos órgãos de comunicação social e depois do almoço, viagem para Horst, Holanda, para a primeira semana de estágio.